A nebulosidade e a umidade se mantêm mais acentuada nesta segunda-feira, impedindo a elevação maior da temperatura em todo o litoral paulista. Aliás, a forte neblina desde a noite de ontem paralisou a movimentação no Porto de Santos e também na travessia de balsas na manhã desta segunda-feira. A massa no litoral variará entre 24 a 26 graus nesta segunda, bem diferente da capital e do interior, que chegarão a mais de 30 graus na hora do almoço. A grande massa de ar quente que continua sobre o continente mantém temperaturas muito acima da média sobre o sudeste e determina a umidade relativa do ar abaixo de 10% em várias cidades, principalmente do centro do estado de São Paulo em direção a Minas Gerais e ao Mato Grosso do Sul, com estado de emergência pelas condições atmosféricas desfavoráveis e prejudiciais às pessoas, especialmente crianças e idosos, que precisam de muita hidratação. O litoral tem condição diferente, uma vez que recebe umidade do mar, que não sobe a serra e fica concentrada sobre a Baixada Santista, mantendo névoa intensa e formação de nevoeiros, chegando até a Serra do Mar. Alguns períodos de melhoria com possibilidade de aberturas de sol podem ocorrer, mas o predomínio é que essa situação poderá prejudicar novamente as operações do Porto e as balsas, principalmente também no final da tarde e à noite. Tempo, portanto, bem diferente do restante do estado ao longo do litoral paulista neste início de semana.